Como é que você usa esse sabonete? Bom, uma forma de você usar é nos chakras, tá? A gente chama sabonete, mas não vai acabar não, viu gente? Porque ele tem um formato, tem um sabonete, mas ele é uma pedra, né? Muito sólida, que vai durar a vida toda se você não jogar ela com força no chão, né? Porque é difícil quebrar ela. Você pode usar limpando os chakras, passando nos chakras. Pode ser durante o banho, pode ser seco também, não é? Para os terapeutas é bom usar após um dia de atendimento, após algum atendimento você sentiu que foi muito puxado, energeticamente, sugou energia, né? E você pode usar para dores físicas, né? O organite é um amplificador do sinal, então ele potencializa o potencial curativo dessas pedras. Então foi algo que a gente aconteceu assim, foi um presente a gente ter descoberto esse sabonete. E outra coisa, ele é autolimpante. Você pode usar toda a sua família. Qualquer pessoa pode usar porque ele não se contamina energeticamente, ele se autolimpa. Por isso que a gente recomenda também o uso do pêndulo também de organite, porque é autolimpante. Ele não precisa você estar limpando diariamente ou ele está suscetível a interferências, tá bom?